Música Desde o último dia 19, o seguro-desemprego pode ser solicitado pela internet, é isso mesmo. E apesar de ser mais rápido e cômodo para o trabalhador, o atendimento presencial ainda será mantido nos postos do CINE. Após nove anos, esse professor universitário foi demitido do emprego. Mesmo sabendo do sistema online pela internet, preferiu o atendimento presencial. Por N situações, eu preferi vir falar pessoalmente com a pessoa. Me sinto mais seguro, eu diria. É menos complicado. Desde o dia 19 de dezembro, o trabalhador tem outra opção para solicitar o seguro-desemprego. Quem não quiser vir presencialmente às unidades do CINE, pode fazer isso de casa mesmo. Basta para isso acessar o site empregabrasil.mte.gov.br, entrar na área de cadastro, preencher os dados e aguardar que em 30 dias o benefício comece a ser pago. E aí ele se cadastra, tem uma senha, tem um login, começa a colocar seus dados pessoais, depois os dados acadêmicos, escolaridade, as aptidões profissionais dele, justamente para verificar se tem uma vaga de emprego. Tudo isso vai agilizar a situação do cidadão. O atendimento nos postos do CINE continua, mas tanto presencial quanto pela internet, o trabalhador que tiver problemas com a solicitação do benefício, deve agendar atendimento e resolver a pendência na superintendência, que em Manaus fica no bairro do Aleixo. Hoje os colaboradores da TV em Tempo, em parceria com o Fundo Manaus Solidária, fizeram a entrega dos donativos arrecadados na sede da emissora para as vítimas do incêndio no Educandos. A repórter Patrícia de Paula foi quem acompanhou. É isso mesmo, Mariana. A TV em Tempo recebeu doações de cestas básicas, ao todo foram 100 cestas básicas, também 104 pacotes de água, além de brinquedos e roupas, que vão ser doados aos desabrigados do incêndio, que aconteceu no último dia 17 de dezembro, ali do bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Todos os alimentos, todas as doações, vão ser entregues ao Fundo Manaus Solidária, nas mãos da presidente do Fundo Manaus Solidária, que é a primeira-dama, Elizabeth Valeico. E todo esse material vai ser entregue aos desabrigados, que estão aí acolhidos em centros sociais, em escolas e igrejas, e que nós esperamos que termine tudo bem, toda essa história, e que cada um deles consiga realizar esses sonhos de ter sua casa de novo. Enquanto isso não acontece, vem aí a solidariedade de todo o Marnauara, de todo o amazonense, que se compadeceu de uma situação como essa, que deixou tanta gente triste, mas ao mesmo tempo mostrou que tem essa solidariedade, essa união das pessoas. É isso, Mariana, um momento bonito de solidariedade, e é muito bom finalizar já um ano dessa forma. Volto com você no estúdio. Bacana, né, Patrícia? Obrigada. Olha, os moradores da comunidade lá do Educandos, que foi destruída nesse incêndio, há 10 dias, começaram a demarcar o local de suas antigas residências para garantir a posse do terreno. Hoje, a Defesa Civil começou a pagar o auxílio às vítimas da tragédia. O fogo destruiu mais de 600 casas, deixando aproximadamente 800 famílias desabrigadas. Após 10 dias do incêndio, ainda nesse cenário de destruição, muitas famílias já começaram a remarcar o local exato onde eles moravam. Eles colocaram essas fitas e até também algumas placas com o número da casa. O objetivo da demarcação é evitar que intrusos ocupem o local. A prefeitura, em nota, disse que ainda não tem uma definição para o uso do terreno. No local, os moradores também cobram a ajuda do poder público. Todo dia eles falam que vão dar, todo dia a gente fica só aqui esperando, esperando. Nós estamos dependendo desse cheque para a gente usar um aluguel para a gente. A gente não tem família aqui, né? A menina me deu, cedeu esse quarto aqui, mas a casa está até condenada. A Defesa Civil já condenou todas essas casas aqui. A gente fica aqui, Deus ará. A Defesa Civil do Estado liberou hoje os primeiros benefícios dados às famílias desabrigadas. Lucy Cleide Frota, que está na casa da cunhada, lá no bairro Betânia, zona sul de Manaus, morava há 37 anos na comunidade incendiada. Os 900 reais que a Defesa Civil está disponibilizando vai ajudá-la nesse primeiro momento. Vai com certeza, vai ajudar a gente a voltar para um cantinho da gente, com os filhos da gente. E vai ajudar muita gente mesmo. Mas o que a gente quer mesmo é a nossa moradia, que eles estão prometendo em dar a casa para a gente. O benefício é cota única. Inicialmente, 84 famílias vão receber. Nessa primeira etapa, elas são levadas até o banco pela própria Defesa Civil. O restante das famílias, através do cadastro, também vão ser contempladas. Agora, essa triagem aqui, é justamente a gente cuidar da segurança das famílias que irão receber esse recurso no banco. E aqui, trazendo elas para cá, nós trazemos a segurança para elas. Por quê? Porque elas vão ser escoltadas por nós até o banco, para que elas, que são vítimas de um desastre grandioso, como foi o que aconteceu no Educandos, não sofram mais para receber esse recurso. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. E você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e também pelo Instagram, TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, hein? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho